O Putin e o Trump, eu não sei se você já ouviu essa, né? O Putin e o Trump, eles têm contato com alienígenas e eles têm informações, porra, privilegiadas e eles estão aqui pra corrigir essa bagunça que foi feita. Porra, tipo, tu consegue chegar nesse nível assim, cara? Ah, se chegar eu consigo, já ouvi essas paradas. É, a gente sabe que tem grupos secretos a nível global, né, porra? Isso existe. Então isso é... O cara fala, não, porque se existisse, não. Então, existe, pô. E os caras se encontram sempre. A gente sabe. Ah, Daniel, me dá um exemplo. Bohemian Grove. Bohemian Grove é um clube altamente seleto lá no estado da Califórnia, ali perto de São Francisco, que é só o top creme de la creme que se reúne. Os presidentes e tal. O grupo Bilderberg, que é um grupo que foi criado pra proteger o Ocidente e tal, que é uma elite que se reúne uma vez por ano e ninguém sabe o que esses caras estão conversando lá dentro. Isso existe. Agora, o que eles estão conversando? Não sei, né, meu irmão? Não tô lá dentro. Às vezes entram infiltrados lá e passam alguma coisa, mas é difícil. Agora, a gente não precisa, eu acho, pensar nisso pra tentar entender o que esses caras querem, de onde eles estão vindo, pra onde eles querem chegar. Essa ideia, por exemplo, que o Trump e o Putin participam de um grupo secreto. Eu não sei se eles participam, mas que ele tem um excelente relacionamento, eles têm. E que o Putin quer muito que o Trump vença esse ano, ele quer. Isso é explícito. Apesar de ele ter dito o contrário. E aí tá a malandragem no cara. Isso, isso que a gente falou. E aí faz parte, né? Claro, porque perguntaram pra ele agora, mês passado, quem que você prefere que vença? O Trump ou o Biden? Aí ele falou o Biden. Aí os caras falaram, por quê? Porque eu prefiro o Biden, que ele é um cara mais fraco, mais fácil de dominar, eu consigo dominar ele. O que, automaticamente, ele tá fortalecendo a lei do lado do Trump. Ele deu, entendeu? Ele falou o contrário. Aí o americano, não, mano, vou votar no Biden não, porque esse cara aí é o malvadão. Entendeu? Esse que é o problema de você analisar o perfil desse cara. Porque ele tá falando, vote no Trump, dizendo, eu prefiro o Biden. Exato. Aí você tem que botar uma conta aqui, inverter tudo que ele fala. Ele sempre tá falando o contrário, né? É igual o paradoxo do mentiroso. O cara chega e fala assim, eu sempre minto. Eu falo, pô, aí não dá, porque... Essa afirmação pode ser uma mentira, né? É, porque se você sempre mente, ele vai mentirar. É mentira, é ver. Então você não sempre mente, às vezes você fala a verdade. Então o paradoxo do mentiroso, você fala, como é que eu interpreto esse troço? É um problema. Sim. Um problema meio matemático até. Sim. Pra sair disso é difícil, cara. Agora, sociedade secreta, então, tu falou. Não é se existir, é existir. É, claro que existe. Na verdade, isso é fato. Os grandes grupos de inteligência são sociedade secreta, né? A CIA é como se fosse uma sociedade secreta, pô. Na verdade, aí eu vou indicar mais um filme aí, O Bom Pastor, que é um filme dirigido pelo Robert De Niro, a Angelina Jolie novinha ainda e o Matt Damon também começando a carreira. Esse filme, O Bom Pastor, conta a história da origem da CIA. E a história da origem da CIA é o seguinte. Ela surgiu de um grupo na Universidade de Yale, um grupo secreto da Sociedade Skull & Bonus. É uma sociedade secreta da Universidade de Yale. Então eles criaram a CIA ali dentro. Então você vê o vínculo entre sociedade secreta e o mundo da inteligência. Que é o círculo de informações privilegiadas e sigilosas, né? É uma sociedade secreta também. A KGB, hoje a FSB, é uma sociedade secreta. O MI6, em inglês, entendeu? Então, se cada nação precisa obrigatoriamente ter, né? A tua... Cada nação, eu tô dizendo assim, cada país, cada estado, né? Isso, isso. Precisa ter a sua sociedade secreta do Brasil, tem a BIM, né? A ISE, a IH7. Isso mostra que... Que todo o interesse também, obrigatoriamente, vai precisar se reunir de forma... Claro. Num formato de sociedade secreta. Lógico. Pra sua própria existência, no caso. É, é inerente, pô. Inerente. Eu não posso chegar pro meu inimigo e falar aí, ó, amanhã eu vou te atacar aqui pelo oeste aqui. Ele vai falar, tá bom, chega aí. Não tem como, pô. Você vai ter que combinar sigiloso. Aí entra um mundo interessantíssimo, que aí tem a ver com alienígena também, só pra... Que se você pensa na Segunda Guerra Mundial, é... Todo mundo conhece o dia D, né? Eu gosto de falar o nome correto das operações. É... O dia D se chama Operation Overlord. Operação Overlord, né? A Operação Overlord foi estudada um ano antes dela acontecer. Os caras ficaram pensando qual era o melhor lugar pra invadir a Europa, pra tentar vencer os alemães, né? E eles perceberam que eles não poderiam fazer isso sozinho. A Operação Overlord, ela não teria sucesso se ela funcionasse sozinha. Eles precisavam de uma operação de desinformação ou de diversionismo. Então eles criaram a Operação Bodyguard, que é a guarda-costas. O que que eles fizeram? Uma operação mentirosa pra proteger uma operação verdadeira. E aí, a Operação Bodyguard, a ideia era o seguinte. Nós vamos deixar os alemães ficarem sabendo de um pedaço da nossa inteligência, só que é uma inteligência falsa, dizendo que a gente vai invadir a Europa pela Noruega e não pela Normandia. Sim. Então eles pegaram um indigente lá na Inglaterra, botaram a farda no cara, botaram os documentos no bolso dele e jogaram ele no mar. Os alemães pegaram e falaram, pô, esse cara tá cheio de documentos aqui, ó. Os caras vão invadir a Europa aqui pela Noruega. E aí foi todo mundo lá pra Noruega, eles entraram ali pela Normandia. Então, imagina se não tivesse esse sigilo e esse diversionismo de empurrar os olhos pro lado errado. A operação não tinha sido bem sucedida, a Alemanha tinha vencido. Então é necessário pôr esse sigilo. Tem que ter, senão você perde a sua vantagem competitiva e a vantagem bélica no cenário da guerra. Então, tem que ter esses grupos secretos. Agora, é claro que esses grupos podem ser desvirtuados pra interesses menos nobres, né? Por exemplo, no filme Jogo da Imitação, que é um filme que conta essa mesma história, esse filme ele mostra que os ingleses conseguiram quebrar a criptografia dos alemães. Eles começaram a conseguir interpretar a comunicação alemã. E eles descobriram, no filme, eu não sei se isso até que ponto é real, eles descobriram que os alemães iam atacar um determinado navio norte-americano, iam matar dezenas de americanos. E aí na hora que o cara foi telefonar pro comandante lá e falou, ó, os caras vão te atacar amanhã e sai fora. O maluco segurou e falou, não, a gente não vai poder avisar não, cara. Vai ter que deixar os caras morrerem. Falou, mas como assim? E agora que a gente descobriu o que eles estão falando? Não, porque se a gente tirar o navio dali, eles vão saber que a gente tá conseguindo ler as informações. Então, aí você pensa até que ponto isso é psicopatia, até que ponto é o sacrifício do menor pra salvar o número maior, né? Tipo, morrer mil pra salvar um bilhão. O cara, pra ele aceitar um negócio desse, ele tem que ser meio psicopata, né? Entendeu? Esse que é o problema. O cara tem que ter um prepago pra aceitar isso agora. Ele tem que ter uma frieza violenta, né? Eu vou deixar morrer mil conterrâneos meus pra salvar 100 milhões? Supostamente. É, supostamente. Supostamente, tudo teoricamente, né? Porque, concreto, você sabe que você tá deixando morrer mil. Sim. O outro é um entendimento. Então, voltando ao caso do Oscar aí, do filme Oppenheimer, do projeto Mahata, bomba atômica, isso eles chamaram do momento Oppenheimer. Momento Oppenheimer é quando o cara que tava desenvolvendo a bomba atômica, o Július Oppenheimer, ele falou, pô, cara, se eu concluir esse projeto, milhões de pessoas vão morrer, mano. Só que ele falou, cara, se eu não concluir isso e a gente jogar essa bomba lá no Japão, eles vão chegar antes e vão jogar na gente. Então, a gente vai ter que matar milhares de japoneses aí pra poder mostrar pra eles que tá na hora de parar, senão a gente vai tomar isso na cabeça. Então, é um dilema que o cara, pra sair disso, ele tem que ser meio psicopata, né? Porque senão ele vai falar, ó, meu irmão, joga a toalha e fala, não quer trabalhar isso, mas não. Só que aí nisso ele pode levar os alemães a vencerem. Exatamente, aí isso é um fraco, né? É, falar, pô, tu amarelou. Ou o cara, porra, vai pra alguém que pode ser um psicopata ou pode ser um fraco. Fraco também. Agora, depende, você vai ter sempre dois lados ali de interpretação. Como é que você vai dosar isso aí, né? Quer contribuir, irmão? Fala aí. Professor, aproveitando esse ponto da conversa, como é que você acha que nesses casos, seja do Oppenheimer ou no caso da Segunda Guerra, do Exército Fantasma que você citou, como é que você consegue criar uma operação psicológica a esse ponto? Porque no caso da Normandia, isso foi tão bem feito que a Normandia estava sendo atacada e ainda assim alguns alemães não quiseram voltar com os navios pra lá porque eles disseram, não, o verdadeiro ataque, tá lá. Porque eles ainda acreditavam, mesmo estando sendo atacados ali, que aquela operação lá, ela ia acontecer, então não pode tirar de lá. Como é que você consegue entrar na mente de militares, né? Pessoas preparadas a esse ponto, preparadas a esse ponto. Então, esse é o poder da propaganda, né? Por quê? Porque os aliados, eles não só pegaram o indigente, botaram esses documentos na roupa do cara e largaram ele no mar. Eles criaram tanques de guerra infláveis, navio gigantesco inflável. Às vezes você dava um peteleco nele, ele voava. E botaram tudo lá no mar. Os caras passavam de avião e viam uma frota. Pô, os caras tão chegando, é tudo inflável. Que isso. É. Tanque de guerra chegando em cima de porta-avião, tudo inflável. As fotos são incríveis, gente. As fotos da época, parece mesmo que é uma coisa absurda. De perto parece. Você só vê que é mentira quando o cara empurra e o tanque de guerra tomba. Entendeu? Então, esse é o poder da propaganda. Propaganda é um negócio poderosíssimo. Terrível. No filme Dura de Matar 4, o cara cria uma imagem fictícia de que a Casa Branca ou o Congresso americano tinha explodido. E aí, só as poucas pessoas que estavam naquele local, que quando eles viram na televisão o Congresso explodindo, todo mundo saiu pra janela pra ver. Eu não acredito. E era mentira. O Congresso tava lá. Mas a multidão de pessoas que estavam vendo pela televisão e pela internet acreditou, pô. Eles falaram, cara, explodiram o Congresso, mano. E agora? Estamos sendo atacados. Não precisa acontecer. Se a imagem mostrou, as pessoas acreditaram, viram uma profissional autorrealizável. É meio bizarro, né? Porque eu tô aqui pensando na quantidade de coisas no mundo aí, né? Que tem essas premissas de plano de fundo. É por isso que tem sociedade secreta, pô. Na sociedade secreta, eles têm conhecimentos que eles pensam assim, cara, se esse conhecimento chegar na mão de um cara mal intencionado, ele vai destruir o planeta. Então a gente tem que guardar aqui pra gente, né? E saber pra quem a gente pode ensinar, né? Essa é a parte boa. Essa é a versão romântica da sociedade secreta. Essa é a parte legal. A outra é, vamos ficar só a gente no clubinho pra dominar o mundo, né? Exato. Ensinar o cara a ficar super rico, ensinar o cara a convencer qualquer um de qualquer coisa. É. E isso vai usar técnica humana e técnica espiritual também. É. E aí já é outro assunto. E vamos destruir todo o resto, né? É. Pra que a gente fique... A gente fique sempre por si mantendo o poder, né? Ninguém pode rivalizar com a gente. Então, isso aí também não tem um elemento de psicopatia, cara? Tem também, claro. Tem esse grupo que faz isso pro bem. Mas você imagina, pô, você pegar uma bomba atômica e dar na mão dos malucos lá do Oriente. Esse cara ia acabar com o mundo, pô. Então, tem que ser... Esse conhecimento precisa ser secreto. Aí entra aqueles projetos secretos do Exército Americano de Alto Nível. Projeto Manhattan, né? Que agora o filme ganhou o Oscar e o Oppenheimer conta essa história. Tem que ser muito sigiloso, porque é muito poder. Se o cara não tiver responsabilidade mesmo, acabou. Imagina todo mundo com uma bomba atômica na mão, pô. Como é que ia ficar o negócio? O mundo ia adorar cinco minutos, né? É. O cara, eu vou jogar uma bomba. Ele joga uma, o outro joga dez. O outro joga mil, acabou. Arrachou o planeta Terra no meio, pô. Sim. Sim.